Com certeza que o Senhor está respondendo cada uma das súplicas que vocês têm feito. Deus é bom. Amém? Deus é bom. Não há melhor que o Senhor possa estar respondendo e dirigindo as vozes. Deus é bom. 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 muda na minha vida, não acontece nada, não tem nada diferente, eu vou parar de vir à igreja. Aí o pastor muito carinho, né, olhou para ele e falou, sabe que eu vou aproveitar a sua ideia para outra coisa? Eu sou casado há 23 anos. Todos os dias, no almoço e na janta, eu como a comida da minha esposa. Todos os dias. E no dia seguinte, eu sinto fome de novo. Eu vou parar de comer. O que é que você acha? O senhor vai morrer. Aí o pastor falou para ele, eu vou morrer fisicamente se eu parar de comer a comida da minha esposa. E você vai morrer espiritualmente se você deixar de se alimentar da palavra de Deus. Você não deve deixar de vir à igreja. que o que acontece na sua vida é porque você, porque você está dizendo que nada muda. Você entra, você senta, você ouve, termina o culto, você vai embora e não acontece nada. mas o problema não está na igreja. O problema está com você. O problema está em você. queridos, nós temos muitos motivos todos os dias das nossas vidas. Ou porque o tempo mudou, ou porque está chovendo, ou porque está muito calor, ou porque eu fiquei magoado com o meu irmão, ou porque eu discuti com a minha esposa, ou porque eu brinhei com o meu filho, com meus pais. Nós temos muitos motivos para deixar de vir à igreja. Muitos. a gente poderia estar falando aqui à noite, não é? Mas eu vou estar destacando alguns motivos para a gente vir, para a gente estar aqui, para a gente desfrutar destes momentos. Bom, com relação à igreja, sempre a igreja deve ter a presença de Jesus. Porque a presença de Jesus no seio da igreja, no meio da igreja, é uma promessa. O Senhor Jesus falou em Mateus no capítulo 18, verso 20, Jesus disse, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. aqui nós temos mais de dois ou três. E nós estamos, eu vou fazer uma pergunta agora para vocês, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, sim ou não? Sim? Então, Jesus está aqui no nosso meio. Aleluia. Amém? Amém. Jesus está aqui no nosso meio, porque nós aqui nos reunimos bem no nome de Jesus. Então, nós vamos começar a destacar alguns fortes motivos para você estar aqui. O primeiro deste forte motivo é a nossa reunião, a nossa união, a nossa comunhão da alegria a Deus. Você sabia que quando você está aqui, reunido com o povo de Deus, Deus fica feliz? Quem aqui não quer ser feliz? Tem alguém? Ah, eu não, eu gosto de ser triste, não gosto de ser alegre, eu sou chamado segunda-feira, comigo está tudo, se chove está ruim, se faz sol está ruim, se tem vento está ruim, se está frio está ruim, se está calor está ruim, eu não gosto de ser feliz. Tem alguém assim? Graças a Deus não, né? Porque senão nós iríamos se dar ao endereço da nossa psicóloga, porque você está com sévíssimos problemas. Todos nós gostamos de ser felizes, e é muito bom quando alguém próximo a você, principalmente, te faz feliz. Por isso, queridos, eu gostaria que você gravasse bem isto no seu coração. Quando nós estamos reunidos, a nossa união, Deus fica feliz. Deus se alegra, veja o que o salmista nos diz, no Salmo 133, verso 1, nós, creio que sabemos falar até de cor, né, Paulo? como bom e como suave é que os irmãos vivam em união. É Deus expressando a sua alegria por ver o seu povo reunido, como bom e como suave é que os irmãos vivam em união. Você quer deixar Deus feliz? Venha aos todos. Você quer deixar Deus feliz? Tenha comunhão com os seus irmãos. Na hora que nós fomos cantar com o nosso grupo de louvor, a irmã pediu para você olhar para o lar e dizer eu te amo em Jesus. Não foi? Várias pessoas saíram até os seus lugares, mas queridos, eu insisto, eu vou ficar insistindo até que a gente aprenda realmente esta lição. Saia do seu lugar todas as vezes que pediu, não estou pedindo para fazer agora não, tá? Mas saia do seu lugar todas as vezes que pediu e vá até aquele irmão e diga eu te amo em Jesus com um sorriso, mas o que eu gostaria desafiar a nossa igreja é que nós não fizéssemos porque alguém está pedindo dê um abraço ali nessa vida dê um abraço para o seu irmão a sua irmã diga eu te amo em Jesus que Deus te abençoe que você tenha uma ótima semana isso queridos é comunhão comunhão é muito mais do que estar juntos comunhão é ter um coração um sentido objetivos comunhão significa união não apenas de desejos mas de emoções e de esperança ah como é como que a nossa igreja vive em união e o nosso inimigo ele quer colocar barreiras entre nós o nosso inimigo quer que nós não tenhamos união o nosso inimigo quer nos ver separados por isso queridos repreendem o nome de Jesus se o inimigo está pedindo para você fazer uma panelinha se o inimigo está pedindo para você criar um grupinho separados separado daquele outro grupo repreendem o nome de Jesus mas pastor você falou que na igreja você aceita panelinha aceito com certeza eu acho que a igreja deve ter panela mas panela sem tampar panela sem tampar nada de panela fechada porque é uma realidade nós não conseguimos nos dar bem todo o tempo com todo mundo então sempre tem aquelas pessoas que a gente se dá melhor mas o desafio queridos é que a nossa igreja seja uma união completa completa todos todos tendo amizade todos se conhecendo todos orando um pelos outros isto é união isto é união quando todos nós começarmos a nos conhecer de tal maneira que você vai perceber hoje 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 você não está bem o que foi que aconteceu olha eu estou atravessando um problema assim assim eu posso te ajudar eu posso te ajudar isto é união que bom se todos nós pudéssemos usamos usar não é bom e se for e se for o inverso e se você chegar para alguém que está atravessando por problemas e dizer posso te ajudar é um desafio é um desafio mas Deus se agrega quando nós estamos em um dia sem barreiras tem um um hino que ele diz não existem mais barreiras esse hino começa dizendo como é precioso irmão estar bem junto a ti é um hino que normalmente a gente canta neste momento momento da ceia porque o laço de amor e o sangue é o laço de amor da cruz foi o sangue derramado de Jesus o segundo forte motivo para não deixar de vir a igreja é que nós fazemos parte de um corpo nós fazemos parte de um corpo não dá veja só o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12 verso 27 ora vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular eu até já falei aqui uma vez que é por isso que nós somos chamados de membros ok por isso que você diz eu sou membro de tal igreja porque você faz parte de um corpo e não dá para a gente deixar uma parte do corpo em casa dá para deixar por exemplo olha esse dedo aqui está com dor então eu vou tirar esse dedo vou deixar lá em casa e vou trabalhar tá bom dá para fazer isso hoje eu amanheci com o meu fígado não sei nem se abrir tá mas hoje eu amanheci com o fígado meio dolorido acho que eu vou deixar ele em casa oi? é do outro lado fígado? é que eu sou canhoto então eu tenho que é esse lado então eu vou tirar um dos meus rins vou deixá-lo lá em casa quietinho no armário dá para fazer isso não dá mas tem muito medo de igreja que quer ficar na sua casa que quer ficar isolado olha é tão importante que todos os membros do corpo estejam ligados uns aos outros que quando acontece não sei se já aconteceu eu creio que já com todos de repente adormece uma parte do corpo vamos pôr uma perna um braço um dedo né às vezes fica adormecido é porque ele não está conseguindo receber aquela quantidade de sangue necessária e isso acontece também no corpo do Cristo quando a pessoa um irmão um membro para de vir à igreja ele começa a ficar adorno do Messias como fica o seu braço sua perna quando você deita de mau jeito e logo se não voltar pode até ser necropiciado se eu estiver errado aí nossa enfermeira é de plano então pode me corrigir tá bom do fígado já me corrigiram ainda bem que eu tenho uma escapada mas não se esqueça nunca você faz parte do corpo o corpo de Cristo por isso você é chamado membro não olha não dá para dizer assim ah eu faço parte do corpo de Cristo só que eu vou ficar aqui quietinho no meu cantinho não dá quando nós fazemos parte do corpo a gente acompanha este corpo aonde ele for por isso por ser parte de um corpo você não pode se isolar não pode se separar o terceiro forte motivo para não deixar de vir a igreja é que aqui a sua vida é edificada aqui na igreja a sua vida é edificada você vem aqui buscar edificação o que que é edificação? olha só o que é que o apóstolo Paulo fala em Efésio capítulo 4 1 verso 12 ele diz que Deus no verso 11 ele diz Deus escolhe alguns para determinados cargos na igreja apóstolos evangelistas profetas mestres pastores e no 12 ele diz o motivo disso que é para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo todas as vezes que eu cresço um pouco a igreja de Cristo de Cristo cresce tenho medo das crianças quando a Esther era pequena ela gostava de cantar esse livro e diz eu vou crescer eu vou crescer 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 para Jesus quando eu vestir fé deste tamanho assim eu quero trabalhar para o meu Jesus sempre esse é o objetivo da igreja fazer com que você cresça espiritualmente fazer com que você cada dia vá aprendendo mais do que? de Cristo de Deus da Bíblia por isso Deus coloca determinadas pessoas especiais na vida da igreja para que essas pessoas possam estar transmitindo para que essas pessoas possam fazer com que a gente cresça espiritualmente e quando você atingir um certo nível de edificação você vai começar a ensinar outras pessoas Deus te usa para edificar outras pessoas por isso é importante você estar aqui por exemplo na RBD tem gente que não gosta de RBD pastor ali desculpa mas não dá ficar acordando eu já acordo cedo de segunda a sábado aí no domingo que é o dia que eu tenho para ficar dormindo um pouco eu não vou não é é um único dia que eu tenho para ouvir eu prefiro não aí não tem para ele hoje pela manhã o irmão Silas estava jogando gostaria até de corrigir o nosso irmão o irmão Silas falou assim aqui na RBD não tem diploma tem sim a RBD sabe quem é que vai entregar o diploma para a gente sabe quem nosso mestre maior Jesus ele vai entregar o diploma e vai dizer vem bendito de meu pai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo queridos é muito importante que você venha a RBD aprender da Bíblia eu sei que a gente acaba ficando cansado eu sei que a gente acaba ficando meu Deus eu não tenho dia nenhum para descansar é só domingo que eu posso acordar um pouco mais tarde sabe o que é que você faz? coloque o seu cansaço difícil na mão do Deus que te criou faça isso faça isso eu garanto para você queridos se você tirar 30 dias de férias e você ficar na cama dormindo esses 30 dias você não vai querer voltar ao seu trabalho você vai querer ficar na cama dormindo porque o nosso corpo físico é assim é uma preguiça em cima da outra e quanto mais você se entregar ao cansaço mais você vai querer ficar cansado mais você vai se sentir cansado e mais você vai querer não fazer nada essa é a nossa sina estar sempre cansado então eu te desafio a participar de BD a vir a BD estudar a lição aprender da Bíblia crescer cada dia mais Espírito como o Senhor o quarto motivo forte para não para não deixar de vir a igreja é que aqui na igreja você vem alimentar o seu Espírito aqui na igreja através dos cânticos através da palavra você está alimentando o seu Espírito o apóstolo Pedro em 1 Pedro no capítulo 2 do verso 2 ele diz assim desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado para que por ele para que por ele vá descrescendo ah meus amados como é bom a gente poder ouvir palavras boas não é? como é bom a gente poder ouvir mensagens que diz assim ó você vai conseguir isso é coisa até que americana 10 passos para alcançar o sucesso isso é leite de sorte vocês serão desses caminhos e tudo bem continue seguindo trabalha no seu psicológico mas isso é leite de sorte 5 passos para ficar rico o primeiro passo para não ficar rico é não ser pobre os outros eu não sei como é que faz né? mas se você não for pobre com certeza você vai ser rico então queridos o que nós precisamos fazer para alimentar o nosso espírito é com a palavra de Deus é com o pão da vida é com Jesus quando nós nos alimentamos do Senhor Jesus Jesus mesmo nos garantiu que nós não iremos mais sentir fome Jesus falou eu sou o pão da vida quando nós nos alimentamos com esse pedacinho de pão que simboliza o corpo de Cristo a nossa fome espiritual é sacílica se você todos os dias da sua vida você ler nem seja sabe um versículo da vida se você estiver aqui todos os domingos ouvindo palavras que te edifiquem cantando louvores que te edifiquem o seu espírito será aumentado na história que eu contei quando o pastor falou que iria deixar de comer aquele aquela jovem ovelha se preocupou com esse pastor mas você vai morrer porque quem não se alimenta fisicamente acaba morrendo e o pastor deu o exemplo para ele quando você deixa de comer você também deixa de alimentar o seu espírito mas eu vou continuar lendo a bíblia todo dia mas não é só de ler a bíblia todo dia que você vai alimentar o seu espírito o quinto e último forte motivo para não deixar de vir à igreja é porque aqui na igreja você recebe conhecimento salmo 119 versículo 16 salmista pedindo para Deus ensina-me bom juízo e ciência pois grito os teus mandamentos aqui você adquire conhecimento muito mais do que em qualquer universidade da vida porque aqui você conhece a respeito de Deus o criador de todas as coisas a ciência só existe porque Deus criou a ciência e aqui na casa de Deus através da bíblia através dos ensinos você vai adquirir conhecimento você também vai receber direção para a sua vida salmo 119 105 lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus filhos a gente costuma ler muito esse versículo normalmente no dia no segundo domingo de dezembro alguém lembra o que é no segundo domingo de dezembro? é o dia da bíblia glória a Deus aqui a gente não esquece da bíblia vamos celebrar esse dia se você sabe alguém que não tem uma bíblia vamos estar dando bíblia para as pessoas faça um esforço dê uma bíblia para as pessoas no dia da bíblia vamos celebrar dando bíblia a bíblia ela é a palavra de Deus que ilumina ela diz aqui ó lama para os meus pés ela vai iluminar o meu caminho ela vai dar direção para a sua vida Senhor e agora para onde eu devo ir? o que eu devo fazer? o que eu devo buscar? a palavra de Deus ela te dá essa direção busque na palavra de Deus busque na bíblia também para receber orientação orientação as vezes não acontece ah pastor outro dia eu estava andando em um determinado lugar aí uma pessoa me parou e falou assim para mim você é crente? sou? fala alguma coisa para mim aí eu cheguei estava trevido na pele e agora o que eu vou falar? olha 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 o que Jesus falou olha porque na mesma hora você ensinará ao Espírito Santo o que vos convém a falar aqui é uma situação que eu espero que nenhum de nós vai enfrentar quando Jesus falou este verso que ele disse que vão levar aquele que disse servir a Cristo na presença das autoridades e lá vão começar a fazer perguntas como fizeram aí há pouco tempo atrás com o pastor lá no Irã que negou o islamismo e se converteu a cristianismo eles fizeram várias perguntas para aquele pastor e ele respondia a todas que me falaram Senhor eu não estou preparado aqui você vem aprender a ter essa orientação o que eu devo falar e o que eu não devo falar queridos prestem atenção até numa entrevista de emprego até numa entrevista de emprego se vocês colocar de juízo e orar Senhor me dê palavras me dê sabedoria para que eu possa falar